A gente começa falando sobre futebol americano e a preparação do FESA Petroleiros para este ano. O FESA Petroleiros está iniciando mais uma temporada do futebol americano. A equipe está passando por uma reformulação no elenco e vai realizar uma seletiva para encontrar novos jogadores. Esse ano vai ser de reformulação, tivemos algumas percas devido até à aposentadoria, alguns atletas deixaram de jogar. Com o tryout precisamos trazer novos atletas. O tryout nada mais é que uma seletiva onde vamos tentar trazer talentos, descobrir talentos para somar com a equipe do FESA Petroleiros. A seletiva acontecerá no dia 5 de fevereiro às 8 horas da manhã no campo da UFESA, mas o planejamento da equipe já começou. O planejamento começou em dezembro do ano passado já, com a parte de treinamentos técnicos, treinamentos físicos. No início do ano agora a gente voltou para valer, questão de condicionamento dos atletas, questão de preparação técnica, formação de uma comissão. Então a gente já tem tudo esquematizado, tudo pronto. E mesmo quem não conhece o futebol americano pode participar. A maioria dos atletas que chegam lá, eles chegam verde ainda. Então isso é função da comissão, função dos atletas mais veteranos, preparar esse atleta, tanto da parte tática do jogo, tanto da parte do conhecimento das regras. Então isso a gente não pede que o atleta já tenha assim que entra no time. É uma coisa que ele vai ganhando ao longo do tempo e com a experiência, com o jogo, com o treino, isso aí ele vai adquirindo com o tempo. Na temporada passada, a equipe Mossoroense chegou pela primeira vez nos playoffs da BFA, na Conferência Nordeste. Foi o melhor ano da equipe, o FESA Petroleiros, onde conseguimos com a vinda de dois americanos, um já era da casa, com o QB, o Kio, ele conseguiu ajudar a equipe a chegar aos playoffs. Foi um retorno muito bom de Bradley, juntamente com o QB norte-americano, que fez com que a equipe alavancasse, desse mais um passo do que estava já acostumado a fazer dentro da BFA. Em 2023, o FESA Petroleiros teria duas competições em seu calendário. Porém, a equipe informou através das redes sociais que desistiu da participação na Copa do Nordeste por conta da reorganização interna que o time está enfrentando. No segundo semestre a gente vai ter a BFA, que é o Campeonato Brasileiro, a gente joga a primeira divisão. E a expectativa é que a gente consiga pelo menos manter aquele padrão que a gente conseguiu na temporada passada. Então chegar no playoff e nosso objetivo é alcançar, alçar voos maiores esse ano. E que sejam voos gigantes para o FESA Petroleiros em 2023.